Eu digo sempre, nós temos centenas e centenas de solicitações todas as semanas. Nós temos uma linha editorial, é um programa de polícia, mas nós fazemos o possível para ajudar os nossos telespectadores. Hoje nós vamos acompanhar a história desta garota. Ela está numa cadeira de rodas, não é, Kézia? É a história da Jennifer Mirelli. É uma garotinha de 10 anos. Ela nasceu com paralisia cerebral. Ela está precisando de uma cadeira de rodas adaptada. E nós vamos agora acompanhar a história dela. Comigo, olho no olho, bota na tela. Uma criança de 10 anos com paralisia cerebral, Jennifer Mirelli, mora aqui na rua Vitória Régia, a casa de número 01 do conjunto Neuzice Barreto. Ela precisa de ajuda e através de um amigo e da mãe, a nossa equipe de reportagem da TV Atalá e a TV do Sérgio Panos vem em busca de informações e, claro, encontrar meios para que possa atender os anseios daquela criança de apenas 10 anos de idade. De acordo com a mãe, a criança vive nessa cadeira adaptada. A cadeira é esta aqui. A criança brinca com o celular, mas o problema maior é a cadeira adaptada. A criança, segundo a mãe, tem direito junto ao governo do Estado. Só que a cadeira fornecida não atende às suas necessidades. Por conta disso, a mãe, a senhora Rose, pegou um terreno que tinha, vendeu e comprou esta cadeira. Com o tempo, ela veio ter problemas. Quebrou aqui, ó. Só que a cadeira de alumínio, mostra aí, mãe, o local. Aqui está quebrado. Aqui também está quebrado. Os parafusos estão todos enferrujados. Os pés dela cortam aqui. E eu queria uma ajuda, né? Quem puder me ajudar, quem puder me ajudar e pegar a cadeira para fazer uma reforma, ou quem puder me ajudar, também eu agradeço. E minha filha está precisando, gentilmente, de uma cadeira de roda. Ela tem direito a uma cadeira de roda junto ao governo do Estado. Mas a cadeira que é fornecida? Não é adaptada para ela. A cadeira não é adaptada para ela. E tem que ser uma cadeira adaptada para ela. E ela tem essa dificuldade? Essa dificuldade, né? Aqui eu tenho que colocar os lençóis, porque a almofada já está se acabando. Aqui nas costas também. Aqui nas costas eu tenho que colocar lençóis. Não tem apoio? Não tem apoio? Porque a almofada já está se acabando, né? Não tem apoio adequado, né? Adequado, isso. Aí eu estou aí pedindo um apelo, quem puder me ajudar. Aqui é Rua Vitória Régia. Número 1. Conjunto? Conjunto Neuzice Barreto. Em Nossa Senhora do Socorro. Mamãe, quem puder ajudar a Mirelle, como é que deve proceder? Liga, contácio... E eu tenho o meu número de telefone, 988-78-2572. Pede ajuda. E eu estou pedindo aqui, uma ajuda, um apelo. Quem puder me ajudar, eu fico muito grata. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Se nós conseguirmos cumprir o nosso papel aqui na Terra. E um deles é esse aí. Kézia, vamos relembrar na segunda-feira. O nosso tempo hoje está bem curtinho. Nós vamos relembrar a situação na segunda-feira desta princesa. E vamos fazer o possível e o impossível para ajudar esta garota. da trauma.